O acordo da mobilidade entre os Estados-membros da Cplp já está em fase de implementação entre Portugal e Cabo Verde, afirma o Presidente da República, José Maria Neves. Do lado de Portugal, a Assembleia da República já aprovou o novo regime jurídico para estrangeiros, que terá a promulgação imediata, garante por seu turno, Marcelo Rebelo de Sousa, que vê nesta nova dinâmica uma mini revolução para estreitar o espírito da comunidade. Cabo Verde liderou o processo com o apoio de Portugal, que desembocou na assinatura no ano passado do Acordo de Mobilidade na Cplp. Recentemente fez alterações à lei sobre os estrangeiros para permitir acomodar na legislação nacional normas do Acordo de Mobilidade e, especificamente, entre Cabo Verde e Portugal, já se avançou mesmo, afirma o Presidente da República, José Maria Neves, para a fase de implementação do acordo. Cabo Verde, enquanto o país Presidente da Cplp, liderou esse processo de assinatura do Acordo de Mobilidade e, neste momento, estamos avançados. Sendo certo que Cabo Verde, desde há muitos anos, desde a década de 90, tem um estatuto do cidadão lusófono, que facilita enormemente a circulação de qualquer cidadão no espaço da Cplp em Cabo Verde, facilitando os vistos, facilitando a entrada. E, portanto, entre Portugal e Cabo Verde, as relações neste domínio já estão em implementação. Já demos os primeiros passos e já estamos a andar rapidamente. Do lado de Portugal, o novo regime jurídico para estrangeiros reuniu consensos dos deputados e foi aprovado, devendo chegar a qualquer momento ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que diz não ter dúvidas quanto à sua promulgação. No caso português, eu espero que o decreto da Assembleia da República chegue ou amanhã ou no início da próxima semana. É a expectativa. Mas se não for no início da próxima semana, é até o fim da próxima semana. Eu, certamente, o promulgarei antes de meados do mês de agosto. Será a promulgação imediata. Não tenho qualquer dúvida, não teve nenhum voto contra no Parlamento e teve uma maioria esmagadora a votar a favor. Representa um consenso nacional. E entrará logo a seguir em vigor. Para Rebelo de Sousa, o quadro que agora se configura representa uma mini revolução que, quanto mais depressa avançar, melhor. Porque representa reconhecer um mérito do passado, o que nós devemos aos cabo-verdianos em Portugal. E estamos convencidos que também Cabo Verde deve aos portugueses em Cabo Verde. Não tem medida. Não tem medida. E queremos, portanto, com esta... Esta, no fundo, é uma mini revolução. Estreitar o espírito de uma comunidade, que é a CPLP, mas levar mais longe aquilo que começou a ser feito em condições que não eram tão favoráveis como aquelas que estão agora a ser criadas. O acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da CPLP foi assinado a 17 de julho de 2021 em Luanda pelos nove países de língua portuguesa e tipifica quatro situações relacionadas à facilidade da mobilidade entre os países signatários, nomeadamente a estada de curta duração, estada temporária, visto de residência e autorização de residência. Foi ratificado por todos os Estados, com a exceção da Guiné Equatorial.